Oi pessoal, tudo bem? Aqui nós vamos começar a fazer a nossa receita. Já coloquei três ovos, meia xícara de óleo, uma xícara de leite, que nós vamos precisar para esse bolo, e uma xícara e meia de açúcar. Vamos bater bem por um minuto mais ou menos. Dá para você fazer até aí para o cafezinho da tarde. É rápida e fácil essa receita. Aqui no recipiente eu vou colocar duas xícaras de farinha de trigo e uma xícara de chocolate 32%. Eu peneirei os dois, aqui eu vou estar misturando somente. Colocar também uma pitadinha de sal, vou misturar e vou colocar esse líquido que a gente bateu no liquidificador. E vou misturar bem, só isso. Siga o passo a passo que não tem erro. Já quero agradecer a cada inscrito desse canal, aos novos que estão chegando, cada joinha, cada comentário. Isso me incentiva muito a continuar. Assista ao vídeo. Se gostar, deixe teu joinha, se inscreva, ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade. Aqui a massa já está praticamente pronta. Só falta o fermento que eu vou colocar agora uma colher e vou misturar mais um pouco. misturando de baixo para cima. Fica muito linda essa massa. Tem um brilho, isso por causa do chocolate que eu usei, chocolate em pó. Agora vou colocar aqui numa forma de 24 de diâmetro por 10 de altura. Eu untei essa forma com margarina e passei o chocolate em pó, 32%. Fica mais bonito, ele fica mais escuro, não fica aquele branco aparecendo da farinha de trigo. Eu prefiro assim. E o gostinho também, fica especial. Agora vou levar no forno, bolo que já ficou lá pré-aquecido a 180 graus. O meu bolo assou em mais ou menos 45 minutos, mas depende, né, de cada forno. Aqui já esfriou, já vou retirar ele. Ó, ele fica escurinho, mas ele não está queimado. É por conta do chocolate mesmo. Aqui eu vou colocar no recipiente e vou cortar para a gente ver como ficou. Ficou muito fofinho esse bolo. Essa massa é maravilhosa, vale a pena fazer. E é rapidinho, simples e rápido. Um bolo para você tomar com chá, com café. Se você quiser usar alguma cobertura, pode também. Olha que bolo fofinho. Olha o brilho desse bolo de chocolate por dentro. Fica uma massinha úmida, fofinha e deliciosa. Vale a pena fazer. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe teu joinha, se inscreva, ative o sininho, para você não perder nenhuma novidade. Muito obrigada quem assistiu o vídeo até aqui. Olha aqui, que pedaço lindo, que brilho que fica. Muito obrigada, que Deus abençoe a tua vida. Até o próximo vídeo. Tchau!